Jogador de futebol, ex-jogador da seleção brasileira, pode ser preso a qualquer momento. Eu já tenho imagens agora da frente do condomínio Acapulco, em Guarujá. São informações urgentes. A polícia pode chegar a qualquer momento a mando, por ordem dos ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, podem chegar a qualquer momento na casa do jogador. Em Guarujá, litoral de São Paulo, de onde ele acompanhou o julgamento, a expectativa é grande e a prisão pode acontecer já nos próximos instantes. Mara Mendes, boa noite. Oi, Bate. Boa noite. Como você falou, pode ser a qualquer momento. Segundo os ministros, isso vai ser de acordo com o expediente da vara de execuções penais em São Paulo. Então, isso pode ser a qualquer momento. A defesa, os advogados de Robinho, saíram agora pouco do plenário e disseram que vão recorrer dessa decisão do cumprimento de imediato da pena. Então, eles vão entrar com o pedido de habeas corpus para que o Robinho não seja preso imediatamente. Isso porque a estratégia da defesa é usar todos os recursos que ainda o Robinho tem direito, como embargos aqui no Superior Tribunal de Justiça e recursos também no Supremo Tribunal Federal. Mas o que o STJ decidiu por hora é que Robinho pode ser preso a qualquer momento, que ele vai cumprir a pena de imediato aqui no Brasil. Agora, vale lembrar, Bate, que como esse cumprimento da pena foi homologado aqui no Brasil, então o Robinho passa a ter os mesmos direitos e deveres de um condenado aqui no Brasil. Então, tem aí a questão das saídinhas, tem a questão do regime de progressão de pena e até mesmo, Bate, essa questão de cumprir apenas um terço dessa pena de nove anos por estupro coletivo. Bate. Bem, nós estamos aguardando. O nosso cinegrafista está na porta, lá está escurecendo mais tarde. Houve uma informação ainda extra-oficial de que a segurança, né, por causa da possível presença de curiosos, a segurança está reforçada no local. Mais seguranças terceirizados devem ir até o condomínio de luxo Acapulco, no Guarujá. É isso, Marcos Leandro? Exatamente, viu, Bate? Exatamente. Deve-se ter um reforço policial, inclusive, iminente à prisão do Robinho. Vai depender do expediente da Justiça aqui de São Paulo para acatar essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E formada, né, pelos ministros mais antigos do tribunal, Bate, a Corte Especial do STJ decidiu, sim, que Robinho deve ser preso imediatamente. O Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça da Itália por um crime de estupro ocorrido em 2013, viu, Bate? Percival, nós estamos com essa câmera, com imagens exclusivas agora. Quem deve cumprir... Omara, quem é que deve cumprir essa ordem dos ministros, dos senhores ministros do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça? A polícia militar, a polícia civil, quem é que age nesse caso, assim que for expedido o mandado, que hoje, como é tudo eletrônico, online, pode ter sido, inclusive, já expedido? Então, Bate, o que os ministros colocaram, que quem vai decidir vai ser a vara de execuções penais. Geralmente, tem a justiça judiciária, né, tem a polícia judiciária, perdão. E como é um crime que foi de homologação, foi um crime cometido na Itália, há possibilidade também da Polícia Federal. Ok, Polícia Federal também, Percival de Souza, é prisão a qualquer momento. Vamos flagrar a qualquer momento os olhos do mundo agora, obrigado, Mara. Os olhos do mundo agora voltados para o município do Guarujá, onde a polícia civil, a polícia militar ou federal, pode chegar a qualquer momento para prender Robinho. Uma imagem histórica que deve rodar o mundo. Pois é, Bate, o Superior Tribunal de Justiça atribuiu a vara de execuções criminais, que fica em São Paulo, a execução dessa decisão. Ou seja, o Robinho ser preso nesse lugar que nós estamos mostrando a imagem. A vara das execuções criminais vai decidir, principalmente, ou Bate, se o Robinho vai cumprir essa pena em regime fechado. Se for em presídio fechado, ele vai ficar trancado, é um sistema mais rigoroso. Por enquanto, o que ele pode fazer, por seus advogados, e provavelmente irá fazer, é entrar com um pedido de embargo de declarações, pedindo detalhamento dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. E, em último caso, instância definitiva, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, Bate. Eu tenho novas informações com Marcos Leandro. Vamos lá, Bate, a gente já percebe uma movimentação intensa na porta do condomínio de luxo, o Acapulco, no Guarujá, Bate. E veja só a movimentação também dos seguranças, né? A gente percebe que a segurança patrimonial, a segurança desse condomínio também, ela está até maior ali, uma movimentação mais intensa por parte dessa equipe, viu, Bate? Hoje, jornalistas começam a se concentrar na porta desse condomínio, percebe-se ali pelas luzes, inclusive, viu, Bate? O Robinho, a gente repete, foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça da Itália. E o voto, né, do relator do caso, nessa tarde movimentada no Superior Tribunal de Justiça, o voto do relator do caso, o ministro Francisco Falcão, foi acompanhado por oito ministros. Oito ministros foram com o ministro Francisco Falcão, viu, Bate? Então, nove votos no total para que Robinho cumpra a pena, cumpra a pena, né, aqui no Brasil. Apenas dois votos foram contrários. Então, por uma votação de nove a dois, Robinho vai cumprir a pena, essa pena imposta pela Justiça da Itália aqui no Brasil, até porque a Justiça brasileira não extradita cidadãos brasileiros, cidadãos natos a cumprir pena fora daqui. Então, por isso, acontece essa determinação da Justiça do Brasil para que o Robinho cumpra essa pena imposta pela Justiça da Itália em território brasileiro, Bate? É, atenção, Percival de Souza, assim que a polícia chegar ao local, nós vamos ver cenas como, por exemplo, ele sendo algemado, colocado em camburão. Como é que funciona isso, Percival de Souza, com uma figura que é popular no mundo todo, mas, segundo a Justiça da Itália, é um estuprador, deve ser tratado como qualquer outro. Pois é, Robate, o critério da vara de execuções penais em São Paulo é expedir, se mandar de prisão para ser cumprido pela divisão de capturas da polícia. Aí ela, ou ela vai mesmo, ela própria, a delegacia de capturas por local, ou pede apoio também. Agora, na legislação brasileira, o crime pelo qual o Robinho foi condenado, estupro, equivale aqui à prática de crime hediondo. E vários casos de estupradores, os autores estão cumprindo suas penas na Penitenciária de Segurança Máxima, em Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo, Bate? É, nós tivemos a única entrevista dada pelo Robinho, foi aqui à Record, nós vamos mostrar essa entrevista, o nosso câmera está posicionado, a informação que eu tenho de pessoas que estão no local agora, essa é uma imagem exclusiva, por favor, Carol, uma imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta, a informação é que a empresa terceirizada que cuida desse condomínio Acapulco, é, né, o condomínio escolhido por várias celebridades brasileiras, que ali tem casa de praia, casa de veraneio, eles escolhem para viver, e nesse momento, temendo essa chegada de curiosos, pessoas que são contra a prisão, fãs do jogador que ainda acreditam na inocência de Robinho, Robinho é categórico ao afirmar que não houve nada dentro daquela festa, muito menos nos 22 minutos que ele ficou sem a esposa no local, fãs, alguns fãs acreditam na inocência do jogador, e podem se deslocar até lá como forma de tentar melar o trabalho da justiça, melar o trabalho da polícia, protestar contra essa iminente prisão, que deve acontecer já nos próximos minutos, se assim for decidido pelo juiz federal. Obrigado.